Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se gostarem do vídeo, ative o sininho, deixe o joinha e venha fazer parte da nossa família. Meus amores, hoje vamos preparar um suco de alface. Vejam! Ó, a laranja, olha que beleza gente, laranja. Que lindo, né? Olha a alface. Lave três folhas de alface, coloque-as no liquidificador, meio litro de água filtrada. Meus amores, a alface tem nove benefícios. O primeiro benefício, favorece a perda de peso. Ajuda a regular o açúcar no sangue. Mantenha a saúde dos olhos. Evita o envelhecimento prematuro da pele. Mantenha a saúde dos ossos. Previne a anemia. Ajuda a combater a insônia. Possui ação oxoocidante. Combate a pressão de ventre. E também nos amores. É ótima para a pressão arterial. Para o nosso coração. Para a nossa saúde. Bora lá preparar essa delícia? Aí meus amores, está pronto o nosso suco de alface. A alface é oxoocidante. Antioxidante, meus amores. Eu errei a palavra, me desculpem, tá? Não coloque açúcar, tá bom? Coloque a laranja, que é rica em vitamina C. Muitas vitaminas. E meus amores, olha que suco maravilhoso. Vejam. Ó. Vejam a cor. Ó. Ó. Fica também espumante. Meus amores, eu super recomendo esse suco, tá bom? Faça ele. Ele é ótimo para a nossa saúde. Para o nosso organismo. Para o nosso corpo. Tá bom? Nesse calor, vamos beber muitos líquidos. E outra coisa, vamos consumir, né? Sucos que fazem bem a nossa saúde. Que é rico em vitaminas. Alface. Eu não sei se tem alguém que conhece. Mas ela tem muitos benefícios. Né? Ela é tipo um calmante também. Às vezes você não está com sono. Levanta aí. Faz um suquinho de alface com laranja. Não coloque açúcar, meus amores. Tá bom? Coloque a laranja. Fica aí a dica, ó. Tá bom? Ó. Olha que delícia. Silvana, é gostoso? Não, meus amores. Não é tão gostoso, né? Mas é rico em vitaminas. Ótima para a nossa saúde. Tá bom? Olha que delícia, gente. Hum. Com espumante. Veja. Que maravilha. Que benção. Ah, meus amores. Ela é ótima para pressão também, tá? Pessoas que têm pressão alta, consumir a alface, comê-la ou beber o suco. Eu super recomendo. Tá bom? Olha. Eu vou deixando aqui meu abraço, meu beijo, meus agradecimentos. Que Deus venha abençoar nós cada dia. Venha realizar nossos sonhos. Se não se inscreveu, se inscreve. Venha fazer parte da nossa família. T totem que そ будем tenham um brinco de benefit. Go, Tmaya. Se inscreveu, você vê o mesmo? T 감사합니다. Tja, 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 tja tja, 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 tja... Tja, tja, tja... Tja, 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 tja. Tja, tja, tja tja. Tja, 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 tja tja tja. Amém.